Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Eu fui embora, meu amor chorou 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 Vou voltar Eu vou na sala de um passarinho No meio de um beijador Eu vou na sala de um passarinho Eu vou no beijo do beijador No tic-tic-tac do meu coração É na cena No tic-tic-tac do meu coração É na cena Embalada é assim, mexe em um novo dia Povo lutador, entre mares e montanhas com você eu vou Amor, é só me chamar Eu vou Seu lábio é tão doce, tô sofeito, mel Toda a sua beleza se sacou do céu Quero minha...